Não consigo parar de me preocupar com o João. Não consigo. Ah, Ângela! Eu trouxe você aqui pra você se animar um pouco. Tem razão. Mas é uma situação difícil, Laura. É. É difícil. Mas não é sem saída. O João vai ter que tomar alguma providência. Ele não pode passar o resto da vida escondido. E você não pode passar o resto da vida amedrontada. Muito bem, doutor Laura. O senhor tem alguma ideia de como resolver essa situação? Essa brincadeira já tá indo longe demais. Ele agora até recursos eletrônicos usa. Apareceu na televisão. Isso aí é incrível. Ninguém sabe como. Ninguém viu nada, como sempre. O responsável por essa brincadeira é muito esperto. Eu tenho a impressão que... Que esse homem ou essa organização estão zombando da justiça. Eu também acho. Ele conseguiu nos desmoralizar. Pois é. Daqui a pouco vamos começar a dizer por aí que a gente julgou o homem errado. Ainda bem que ele foi absolvido. É. Houve um erro. Ele foi absolvido, mas foi considerado o responsável pelo crime. O crime onde um cadáver some e o morto fala e denuncia o seu assassino. Não. Acho que nosso senso de justiça não está em questão. O que está havendo isso sim é uma brincadeira, uma terrível brincadeira de mau gosto. E eu gostaria de saber o porquê dessa brincadeira. É. Com licença. Com licença. Com licença, eu posso sentar aqui com vocês, porque eu não aguento mais ouvir falar do João Capirão. Claro que pode sentar, mas vê se sentar no lugar errado, então. É. Com licença. E aí, Plínio. Oi, doutor Plínio. Senta aí. Alguma novidade? O botão que foi encontrado na sua casa era da roupa que o Juco usava contra o meu. Agora mais essa. Bem, bem. Essa história está ficando um pouco complicada demais. Vamos ter que ter uma conversinha muito séria com o João Matos, hein? Diga aí, Lauro, o que é que é? Hum. Eu, o... O assunto que nós temos para discutir com você é um tanto delicado. Pode falar na frente do Tomás. Nós não temos segredos. O Lauro me explicou quem é a tauloura. É? E quem é? É... Bom, é inútil a gente estar tentando esconder as coisas, né? Melhor abrir o jogo, né, João? Ah. Eu me aproximei dela até para saber quem ela era, de onde vinha e quem é que estaria por detrás dela. Aí eu acabei me envolvendo sexualmente. Mais que isso, emocionalmente. E foi ela que armou a denúncia contra você. Ela preparou uma armadilha para mim e quando eu vi o dossiê do Miro Ferraz estava na mão do Plínio. Faz sentido. É. Ele me explicou que a... Que a pau da... Valéria... Vera, sei lá... Fazia parte da organização de tóxico. E que ela queria alguma coisa de você. Eu não sei o que vocês estão querendo saber. Ué, tá na cara que todo esse jogo de intimidação é para te encostar na parede? O que é que eles querem de você? Eles querem que eu faça um serviço sujo para a organização e pagam uma grana alta por isso. Mas eu não vou ceder. Esse pessoal joga duro. Vai ser muito difícil você escapar. Eu não acredito que toda essa encenação, a voz do suca na rádio, a imagem na televisão, seja apenas para me intimidar. Eles seriam meios mais simples, mais fáceis de conseguir que eu fizesse o serviço. Eu acho que há outra coisa, qualquer coisa por trás disso. E é isso que a gente tem que descobrir. O que é que significa essa brincadeira toda com o Jucapirama? Você conhecia alguém na organização fora da Loura? Eu conheço. Mas nesse eu confio. Você sabe quem é que está por detrás dela? Quem é o chefe? Não. Tudo que eu sei é o que a Loura me disse. Que o chefe é uma pessoa que eu conheço muito bem. O chefe é uma pessoa que eu conheço muito bem.